Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem for adquirir o Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição. Só vai aparecer os eventos sazonais aqui para você no mapa. Hoje a gente vai pegar a Lamborghini Huracan STO e a KTM X-Bow GT4. Olha, a loja do Forzatom tem uma Lotus GT1. Vale a pena pegar esses carros. É apelão, hein? O R8 Plus é cansado. Temos uma placa de perigo. Temos que pular aqui 450 metros. Vamos lá, eu coloquei a segunda marcha aqui. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Tem que ser 450 metros. Vai, vai, vai. 300... 400 e... 53, boa. A configuração do Rimac com o pneu de rali está compartilhada, tá? Temos um radar de velocidade. Temos que passar aqui a 289 km por hora. Bora lá, Paganizonda R conseguiu! Esse aqui é o Paganizonda R. A tunagem dele está compartilhada, tá, gente? Uma área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 273. Bora lá, ó. Koenigsegg CCGT já entrou com a média alta de 300 e lá vai borracha. Não pode perder a velocidade que você ganhou. 276. Pra quem tem braço, a McLaren F1 GT é um excelente carro pra área de velocidade, tá? Só que ela é um pouquinho braba na largada. Temos um campeonato aqui da temporada. Classe S1. Pra esse evento de rali, tá compartilhado o Porsche Edição Forza e o Rödinger RS200. Qual é o Overclock que você acha melhor? A 2.0. Mas a normal já é muito boa. A 2.0 é muito boa e é bom, viu, velho? Overclock, se eu pudesse, eu comprava, era um 5-Pot. Qual é o carro pra pegar? O carro da zona de velocidade? A área de velocidade, né? Eu fiz com o Koenigsegg CCGT. Mano, você tem que entrar na curva igual louco, tá? Aquele lá tá difícil. Ou então você pega um... Pega um... Uma McLaren F1 GT tração traseira. Aí, meu irmão, aí ela faz fácil, né? McLaren F1... A McLaren F1 tá fazendo de boa aquela área de velocidade lá. Só que eu peguei o Koenigsegg CCGT, porque aí fica mais tranquilo de fazer, né? Porque nem todo mundo consegue andar com a... Apesar que a F1 GT, ela é muito fácil de controlar. É uma distração traseira S2 mais fácil de controlar. Ela é muito apelona. Eu acho que é o carro mais rápido da classe S2. Assim, no ponto de vista de quem gosta de corrida, né? Tem o pessoal que gosta só de andar em linha reta. É por isso... Oi, Leandro, beleza? É por isso que tem... Tem um cara que ele tem uma loja na gringa que vende conta do Forza, cheio de dinheiro. E com os carros tudo liberado. E tem muita gente que compra. Porque o pessoal, a maioria, assim, que não manja, eles pegam o jogo pra só entupir o carro de peça e ficar andando em linha reta. Eu não vou julgar, porque quando eu não sabia de nada no Forza Motorsport 3, eu entupi a Lamborghini Galardo de peça e andava em linha reta só. Entupia de peça e queria ver a velocidade máxima. Aí depois que eu fui sacar as corridas, né? Você tem que usar a tonagem certa. Depois eu fui entender. Aí é mais divertido do que ficar só andando em linha reta, sinceramente. Bem melhor. Bem melhor. Até porque nem cai corrida de arrancada no online, né? O Forza Motorsport tem lá umas pistas de arrancada, só que não cai no online. Aí... E se cair, isso eu acho que... Será que ia bombar? Eu joguei o Motorsport 3. É! Aí depois no Motorsport 3 eu botei câmbio manual e o caraca, velho, como é que faz pra andar com isso, né? Não sabia andar com câmbio manual com embreagem. Sabia nada, era tudo automático. E dá pra se divertir muito, né? Vamos fazer essa corrida aqui, ó. É classe A. Pra esse evento de Corvette, tá compartilhada a tonagem do Corvette. Bora lá, bora lá. Tomara que a STO seja boa, seja um carro bom. Tomara que seja um carro excelente. Eu botei um anti-lag aqui nesse carro aqui, porque é carro de campanha, né? Aí dá pra colocar um anti-lag pra galera se divertir um pouco. Olha só, olha só que bacana. Olha só que legal. E o novo Motorsport, hein? A gente acertou, só no final do ano. Só no final do ano agora. Se não lançou na primavera que eles tinham prometido, é final do ano. Acerta o Costa novo, final do ano que vem também, tá? Com direito a mod. Eu tenho certeza que eles vão deixar a opção de colocar a mod. Tomara que eles tragam a tecnologia de gráfico, né? Que nem o Ray Tracing, textura. As partículas também. Que nem tem lá na expansão de rally desse jogo aqui. É chique, né? Os carros enchem de poeira. Só que enchem de poeira muito rápido, né? Acho que deveria demorar um pouco pra encher de poeira o carro. Numa corrida o seu carro fica só a lama. Só a lama. Mas é legal, é legal. A expansão de rally é um teste aí pro novo Forza, né? Dá até pra fazer um vídeo que esperar do novo Forza, baseado na nova expansão. As tecnologias que estão sendo utilizadas lá, né? Depois eu quero fazer meus carros... A lista dos carros da classe A. Eu já fiz lista de carros de rally. Tem que fazer uns modelos S2 também, né? A galera não corre S2. S2 tem poucos carros que são bons. S2 que é mais desequilibrada ainda, né? Tem um Valhalla que vira pra caramba, mas não tem velocidade. Tem a McLaren F1 GT, que é o brabo. Ela e aquele Jaguar. Muita pelão. Agora tá chegando aí pra gente a Lamborghini. Tomara que essa Lamborghini seja um carro bom aí pra S1. Pra gente ter mais opções ainda, né? Olha, gente. Temos aqui uma caça ao tesouro. O prazer é todo seu. A gente tem que fazer cinco habilidades de quase acidentes com hipercarro. Aqui na rodovia a gente tem que fazer cinco habilidades de quase acidente. É só tirar fino da galera na rua. Pronto, só isso. É só tirar fino dos carros que são na rua. Tá bem aqui, ó, o tesouro. Pode ser qualquer hipercarro, tá, gente? Tem que tirar fino de cinco carros na rodovia. Temos aqui um desafio de foto. Fotografe a Ferrari 812 Superfast. Lá na Buenas Vistas. A casa é essa aqui, gente, ó. Buena Vista. Essa é a Ferrari e a casa tá lá na frente, ó. Já pegamos a Huracan ST, ó. Vamos fazer agora o rival mensal? Vamos entrar nesse. Bora lá. O esquema do rival mensal é você dar uma volta aqui, ó, na pista. Mas não pode bater na parede, tá? Senão a volta é cancelada e não conclui. Esse aqui vai dar quatro pontos. Nossa, é linda, cara. Linda. Bonita, hein? Caraca, eu tô aqui só olhando pra ela aqui e imaginando. Mano, será que a gente vai ter que colocar aerofólio... Imagina a gente ter que colocar aerofólio do Forza nesse carro aqui, velho. Meu amigo. Aí eu vou ficar chateado. O som do motor desse carro aqui é sensacional, hein? Até o som do motor é diferente. Lembrando que não pode bater em nada, hein? Cuidado pra bater. Se bater aqui, já era. Se bater aqui em alguma coisa aqui, já era a minha volta. Eu vou ter que começar tudo de novo. E não pode perder o checkpoint também, porque senão... Se você apertar o retroceder, vai sujar a volta. Vai aparecer o ícone de exclamação ali. Aí já era a sua volta. Aí tem que começar tudo de novo. É um saco. O próximo carro que a gente vai testar é qual? Tem mais um, né? Mais um rivais mensais aqui pra gente fazer. Lembrando que quem não pode acessar o modo online, não tem como fazer isso aqui, tá? Temos mais um rivais mensais. Vamos lá. Vamos lá agora. É o mesmo esquema, tá, gente? É o mesmo esquema com esse carro aqui, tá? Pelo menos ele faz barulho. Ele faz barulho. Não pode bater em nada, tá, meu brother? Não pode bater em nada. Mano, que carrinho legal. Que carrinho legal. Gostei, tá? Vira muito. Ah, é a WD, né? Vira muito, cara. Será que dá pra nerfar ele? Será que dá pra nerfar ele? Botar um pneuzão de rally e jogar ele na S1? Nossa, ia ser legal, hein, cara? Pelo menos tem barulho, né? Gostei, gostei. Tem uns que é bem silencioso. Bora fazer a corrida online. Tá compartilhada a tonagem do Golf R32. Oi, Strom. Só um minutinho que agora eu respondo aí, galera do chat. Quer ver a arrancada do... Olha a arrancada desse carrinho do cara ali, ó. Olha a arrancada. Olha lá, olha lá, ele tentando passar a galera. Tá muito boa a arrancada dele. Pneu de drag, pneu de drag. Pneu de drag, pneu de drag. Vira, menino! Vira esse ciroco seu aí. Cadê a buzina? Cadê a buzina? Classe B é cansada, hein? Na curva, na curva. Vamos ver. Olha lá, na curva os caras passam mal, hein? Bora, bote! Bora, bote! Na curva os caras passam mal. Aquele carro... O carro daquele cara ali, ó... Tá muito bom. Tá muito bom. Só na curva é que ele tá passando mal, né? Na curva eu consigo acompanhar, ó. Mas ele tá com pneu de drag. Na reta, vai embora, miserável. Até deixou passar. Eu vou tentar segurar aqui os carros. Vou tentar segurar os carros aqui da frente. A gente tá... Ah, não. A gente tá ganhando. A gente tá ganhando. Bora, bora. E aí, rapaz. Esse ano, o novo Motorsport chegando aí pra gente. É... Opa, obrigado! Obrigado! Obrigado pelo feedback aí, galera. Do conteúdo. Tamo junto aí, viu? É tudo nosso. Vamos ver se eu consigo passar esse cara aqui, ó. Tábata! É a Tábata! Vamos lá, Tábata! Vamos ver se eu consigo passar a Tábata. Vai, vira, vira! Consegui. Consegui passá-la. Consegui passá-la. Agora é só correr pro abraço. Esse cara aqui tá com muita aceleração, só que... Ele não tem velocidade final, não, tá? Tá limitado a velocidade final dela. É a Tábata, Tábata. Fico lá atrás, ó. A gente tá ganhando. Mil e setecentos e cinquenta versus mil e trezentos. Vambora! Bora, golfão! Bora, golfão! Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Porque o pessoal tá dizendo aí que tá fazendo esse evento aqui e não tá contando os pontos. Aí é palha assada, né, Forza? Aí é palha assada. Brigadão, viu? Favelinha, tamo junto aí, viu? Obrigado pelo feedback do canal aí. É tudo nosso, hein? Ó, ganhamos, ganhamos. Ih, tá perdendo! Vamos fazer aqui o Forza Tom. Obtém e dirija um Ariel Atom V8. Olha só, esse aqui é o Ariel Atom. Ele tem um V8, não sabia. Agora a gente tem que ganhar seis estrelas no radar de velocidade, tá? Cara, eu vou fazer esse radar de velocidade aqui, ó. Velocidade máxima 217. Você pode fazer aqui, ó. Qualquer radar de velocidade, é só fazer isso aqui várias vezes, tá? É só ir e voltar várias vezes até aparecer a mensagem que tá concluído o Forza Tom. Agora a gente tem que tirar uma foto do nosso Ariel Atom. É só apertar a setinha do lado de fora do mapa e tirar a foto. Agora a gente tem que vencer um evento de corrida de estrada. É só vencer qualquer corrida que tenha um ícone azul. Eu vou compartilhar a tunagem desse carro aqui. Vamos lá. Eu configurei aqui para apenas uma volta, né? Eu já expliquei pra galera como é que faz pra você configurar qualquer evento do jeito que você quiser, né? Esse evento aqui é de velocidade. Eu coloquei apenas uma volta de dia. A categoria do carro. Coloquei no nível mais fácil porque o objetivo nosso aqui é só dar uma volta. E essa pista aqui é bem pequenininha. Ah, tem aquela outra que é bem pequena também. A Chihuahua, né? Ela é bem pequena. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Cara, eu gostei mais de andar com esse carro aqui na terra do que andar no asfalto. Acho que esse carro aqui deve ser um bom carro da categoria de rally da classe S1 aí. Eu gostei. Terminamos o Forza Tom. Bora fazer um Event Lab? É um evento que vale qualquer carro da S1. Mano, pode ir com qualquer um desses carros aqui, ó. Eu fiz a lista de top carros da classe S1. Eu vou de Dodge Viper, edição de aniversário. Bora ver aqui, ó. A área de velocidade, se você não conseguiu com a Koenigsegg CC GT, você pode tentar com a McLaren F1 GT porque ela tem uma reta absurda, tá? São três voltas aqui nessa pista que tem uma curva aqui muito fechada. Opa! Olha que lugar é esse, cara? Parece que eu tô naqueles becos. Que isso? Ha, ha! Que isso? Que pista massa! Soltou o Nitra ali, doido! Rapaz! É o bagulho do Hot Wheels, né? Nossa, eu quero passar lá de novo. Aqui! Nossa, que louco! Mano, que pista da hora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Quero passar nesse bagulho aí de novo. Caraca! Ah, meu Deus! Começou a maluquice! A maluquice! Aí, ó. Ah, aqui tá muito estreito, né, cara? Aqui já complicou, hein? Não gostei dessa parte, não. Isso aqui é corrida pra um carro só, né? É uma corrida para um carro apenas. É aqui, né? O reta 1. É aqui o reta 1. É aqui, ó. Tem que tomar cuidado, ó. Ah, não, nem aqui não. É na próxima, é na próxima. Tem que tomar cuidado ali. Agora eu tô... Agora eu tô preparado pra passar lá. Bora! Aí, ó. Gostei, gostei disso aí, viu? Aqui tem outra. Só que bem na entrada da curva aí complica. Eu tenho que frear. Ah, essa pista aqui... É lá perto daqueles hotéis, né, que fica à beira-mar. Legal. Esse aqui eu não curti, não. Ó, essa parte aqui eu não gostei, não. E essa parte aqui dá pra ver que só cabe um carro. É nóis, é nóis. Vamos lá, vamos... A última volta. Gostei dessa pista aqui. Deveriam levar pro online, só que com um pouco mais de espaço, né? Qual é a nota que eu dou pra essa pista aqui, velho? Acho que ela vale um... Meu Deus, meu Deus! Aff, aff. Nossa, bati lá de novo. Eu esqueci do negócio lá, cara. Aí não, hein? Piloto cansado. É manco, é manco. Ô, deu saudade. Bateu uma saudade da expansão da Hot Wheels. Só que o pessoal lá, eu chamo a galera pra ir pra lá. O pessoal... Compra... A galera compra a expansão e não joga? Eu não entendo. Dá mais uma obra de arte daquela lá. Pra minha... Eu não joguei a do Horizon 3, né? O pessoal fala que é melhor. Vamos ver. Um dia eu chego lá na do 3. Tô quase zerando o Horizon 3. Tá, tamo fazendo a... A série aí, bem devagar. Ah, terminou. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas pra jogadores iniciantes na descrição. Quem não é inscrito, já se inscreva. E quem for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.